Antes que o tempo aclave De fados e silaços Antes da noite ou uma tarde Pra cada um de nós Antes do barco a chuva Antes da roda o frio Antes do rinho a uva A fruta que não caiu Fiz dessa terra um cenário Pras peças que nos pregaram Fez pico de pena e diário Pra escrevermos a regra e a exceção Criou o perdão e o pecado Criou a dor e o prazer Criamos o certo e o errado E o orgulho pra nos esconder E o que prevalece em nós Antes que o tempo aclave Sustenidos e bemores Antes do inteiro a metade Uma outra parte de nós Antes do voo Antes do amor a duvidar Pois nem Deus sabe Pois nem Deus sabe Quem o criou E o que prevalece em nós 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 Vai me abraçar de novo Semana que vem E tudo o que eu criar Pra mim Vai me abraçar de novo Vai me negar também E vermelha também ocused em nós E de novo É a minha E de novo Quando tiempo E de novo Ac aldo Aventura 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 ou E Sudet Aventura E antes E eles E E Aventura 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 Amém. Antes que o tempo acabe. E já moreno, a mulher na lira!